Olá pessoal, estou aqui com o Arthur Diniz, da Crescimento, para falar sobre o desenvolvimento de líderes, uma sessão que ele apresentou aqui na ATD 2018. Eu sou o Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Arthur, me conta um pouquinho sobre o caso da Ripple. Qual que era o desafio deles no tema desenvolvimento de líderes? Era o grande desafio. A Ripple precisava formar sucessores. Então eles tinham mapeamento via Ninebox, escolhiam os melhores talentos, só que cada país ao redor do mundo estava escolhendo um tipo de treinamento diferente e eles não estavam conseguindo os resultados que eles queriam em termos de acelerar a carreira dessas pessoas para que assumissem posições mais altas dentro da organização. Então eles estavam buscando uma empresa que pudesse fazer um treinamento único, ou seja, globalizado, e que todos os pessoas, todos esses líderes mapeados de todos os países pudessem fazer um só treinamento. E são quantos países que a Ripple atuou? Olha, a gente tinha gente de 23 países no treinamento, então acredito que seja por aí. E como é que eles mapearam e identificaram quem seriam essa organização? Eles fizeram pesquisas ao redor do mundo, perguntando para esses diretores e senior managers o seguinte, que curso você fez de estudo de liderança que é o melhor curso de liderança que você já fez? E fizeram isso ao redor do mundo. E o que ele descobriu foi que no Brasil eles tiveram uma resposta surpreendente. Mesmo os diretores do Brasil que tinham feito o curso em Harvard, em Kellogg, no CCL, eles respondiam que o melhor curso de liderança tinha sido o líder do futuro da Crescimento. Legal, e qual que é a descrição dele? Do curso? Isso, como é que funciona? O curso funciona é o seguinte, é uma semana de imersão, então o líder vai e ele tem que ficar imerso com a gente, seja num hotel, seja no centro de treinamento da Whirlpool, como a gente fez ali perto de Chicago. E durante essa semana a gente faz todo um questionamento, a gente passa ferramentas e faz uma simulação corporativa. Então ele entra como se fosse num mundo paralelo, é uma espécie de gamification, só que presencial. Então ele vai, ele entra naquele mundo novo, aí ele é questionado sobre missão, visão, valores, como dar feedback, por que dar feedback, por que empoderar as pessoas, como empoderar. Então a gente vai misturando desafios do dia a dia, feedback, coaching e dando as ferramentas. E aí vai entrando nesse ciclo, no final da semana ele sai muito, muito consciente de quem ele é, de como ele está sendo como líder, principalmente de que pontos ele precisa mudar para se tornar um líder melhor. E o impacto, assim, em termos de sensibilização, com certeza, assim, só estando lá para entender o impacto que isso causa na vida das pessoas, na mudança deles, principalmente como líderes e como seres humanos, como consequência. E a consequência para a organização? A consequência para a organização é que, por exemplo, eles têm 75% das pessoas que fizeram líder do futuro, tiveram uma aceleração maior do que a média das pessoas que não fizeram. E tem mais três mensurações, que eu não me lembro aqui, mas mostrando que, assim, quem faz o líder do futuro teve um resultado muito à frente dos outros, em feedback, principalmente coaching e empowerment, que são as três coisas que a gente trabalha mais forte no curso. Legal, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau.